Jailop começa, HNN finaliza a última batalha da primeira fase, energia para os meninos, qual lugar do DJ? Vem, 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 vem! Eu vou, eu vou Eu vou, eu vou Isso é batalha do Galo, ninguém pinta gangue, o que vocês querem ver? Sangue Isso daqui é batalha do Galo, ninguém pinta gangue, o que vocês querem ver? Sangue Eles querem ver sangue, sabe o ritmo na moral, vou faltar ideia naturalmente, vai ter hemorragia cerebral Eu chego na levada Faço freestyle e cê sabe que eu faço só rima improvisada Cê faz rima improvisada, mas me importa Eu sou xingando aqui, pesado, metendo o pé na porta Então se liga, mano, aqui eu vou atento Cê planta coisa na minha lente, minha lente vira alimento Ah, cê sabe que eu faço rap, que é direito Cê manda o pé na porta, eu mando os dois pés no seu peito Cê sabe que eu faço freestyle, a rima que escancara Tá fudido, meu parceiro, é só punch na sua cara Ah, mas pode crer, meu mano, eu sou cabuloso Que voadora, nada, para de ser mentiroso Porque aqui eu mando papo, aqui é o dialeto Deu a voadora, esquivei e você passou reto Ah, pra quem se fudeu, cê sabe que eu rimo aqui no bang A voadora, tipo, ela é bumerangue Cê sabe, parceiro, eu faço a rima, tá esponta Ela é tipo bumerangue, ela vai e depois volta Ela vai e depois volta, verdadeiro Falou que vai bater na minha cara, vira homem primeiro Por causa de nada e respeita, Deus te acompanha A única pessoa que pode bater em mim é minha mãe Ah, só que cê sabe, no verso aqui se consome Só porque cê acha que cê tem barba, cê acha que cê é homem Só que cê sabe, eu faço rap pela cultura Não adianta ter barba, mano, cê é homem pela fortura Então cê pode tremer, mano, sopa de colheres Eu acho que eu sou homem porque eu respeito as mulheres Então cê pode tremer, mano, cê acostuma Você pelas mulheres, nunca fez porra nenhuma Tá na boca, né, mano, eu chego aqui no sapatinho Como é que eu não vi coisa nenhuma Se nas mulheres eu só faço carinho Cê sabe, eu faço freestyle na improvisação Cê sabe, né, maluco, o rap aqui é união É que adianta fazer carinho, que coisa feia Se a única coisa que cê recebe é só tapa na orelha Então cê pode tremer, mano, o bavulho é louco Feito carinho na mina, a mina te deu um soco É, 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 mano Esse cara é doido, mano Vamo lá, vamo lá Vamos pro segundo round de pau do Galo DJ Vamo lá, vamo lá, vamo lá Vamo lá, vamo lá Vamo lá Batalha boa tem o quê? SEAGUÊ Batalha boa tem o quê? SEAGUÊ Aquilo é improvisação Você é um Jioff, eu sou HMNU Por causa que aqui eu tô ligado, cê tá desligado Enquanto cê manda, cê não chama no improvisado Passa que cê sabe lembrar, eu chego aqui no tom Eu sou Jioff dos quatro elementos do rap, eu tô com Cê sabe, cê falou que eu tô mentoco Cê sabe que rimã não pode crer, só que o beat deve Você é os quatro elementos aqui no beat Eu ganho de você no rap, hip hop, depois mando o grafite Então cê tá de praia o malo, cê passa vergonha Porque eu sou MC mestre de serimano Ah, cê faz no grafite, eu faço a rima aqui em rua Enquanto cê manda o grafite, eu mando a dança de rua Cê sabe, eu chego rimando aqui na moral Eu mando a dança de rua e pra você vai ser mortal Ah, mas cê é capriculente, manda a dança de rua O cara nem sabe a palavra break Então cê pode tomar o malo, cê quer hip hop Cê nem faz hip por rima, você faz hip por hype Ah, que hype mano, eu chego aqui na sessão Faço freestyle mano, eu tô mostrando operação Cê sabe que eu chego na improvisação Eu faço rap porque mano, isso toca meu coração Não, cê toca seu coração, ó, sem malícia Cê faz operação, nem que operação que eu vejo é de polícia Então cê pode entrar mano, eu vou ali Eu vou operar sua mente pra dançar Cê rima bem Cê falou de operar, lembrei de médico Só que eu sou MC de outra norma Aprendi tocar o coração da plateia de outra forma Sabe, eu chego fazendo a sua rima escrava E eu toco com as palavras Com as palavras, aqui eu vou ser breve Isso é uma coisa que você não consegue É ele que termina, pode crer sem malícia E se eu terminar vai ser uma puta injustiça Falou de terminar o rima aqui na batida O dedo não fica pedindo, hein Quem não pôr a mão pra cima Quem não pôr a mão pra cima Quem não pôr a mão pra cima Eu quero me matar ele 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 Sabe que eu começo no verso humano Cê sabe que eu rimo aqui na moral Eu posso começar a rimação Que na sua vida eu coloco um ponto final Sabe que eu chego rimando Sabe, né mano, que a rima destaca Sabe que eu faço freestyle Cê sabe, né, passa Que a rima é a piada de uma fã Então pode crer meu parceiro Por causa que agora eu chego e você desaponta Então pode crer meu parceiro Que agora eu chego e reprensa essa batalha monstra Pode crer meu parceiro Por causa que agora eu chego aqui de ponto Você falou que bota a ponta da vida Eu vou onde você ganha três pontos Ah, meu mano, né mano Eu sabia que eu chego fazendo freestyle Aqui na improvisação Esse cara é ruim Então a gente não coloca um ponto final Na verdade a gente ponta o ponto de exclamação Sabe que eu chego rimando Sabe que rimando agora nessa parada Faço freestyle e cê é fraco demais E comigo cê sabe, cê não vai arrumar nada Esse cara é ruim, tá ligado? Meu parceiro com o cabelo Chego no rap e te aumento Tanto mais de cara é meu parceiro Cê fala que eu sou ruim, mas não é rima Você nem tem argumento Fala que eu sou ruim, mas cê nem rima bem Quer fazê-lo reto e mais cheio da neném Você perdeu pra mim batalha hoje Talvez se você acerta semana que vem Ah, cê falou que eu não tenho argumento Só que cê sabe, né mano Que no verso eu sou freestyleiro Como é que eu não tenho argumento Cê sabe que é a pra terra, mano Eu pedi o terceiro Sabe que eu chego rimando Faço freestyle aqui na moral Se prepara porque eu sou o di-off Né mano, nas punch eu tô fatal Então cê tá ligado pro parceiro Agora que eu vou falar Então pode ir baldo como tá E você só ganhou o seu tudo Por causa do que eu deixei você terminar O bando ia deixar eu terminar E sem injustiça Tá ligado que você não arrezo Você é o di-off Conta se você Eu chego aqui, sou eu mesmo Ih, da hora, né mano Cê sabe, né Passa rimando Você é um animal Só que você tem que entender Que di-off é meu vulgo Então sou eu mesmo Eu não sou especial Só que eu sigo aqui na parada Passa o freestyle Cê é fraco demais Cê tá fudido, né Meu camarada Ei, 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 ei Problemas técnicos Acabou o beat, gente? Se liga meu mano Por causa que agora Aqui eu chego no rap Você falou que eu sou especial Jamais meu mano Eu não sou melhor que ninguém Então eu faço meu rap Por causa que agora No rap eu sou vagabundo Eu não sou especial Não sou melhor que ninguém Aqui eu sou igualzinho todo mundo É da hora, né mano Eu chego na improvisação Cê não é melhor que todo mundo Porque eu saquei Porque, mano Rap é a união Então cê sabe, né Parça Eu chego na improvisação Cê não é melhor que todo mundo Não Porque, mano Cê sabe que todo mundo Tem que ajudar os irmãos Então cê pode crer meu parceiro Aqui é ser patifaria Lógico que eu não sou melhor Que todo mundo Eu não ganho a batalha Ganha quem for o dia Então eu vou falar pra você Olha só Eu vou atento Porque aqui não é só chegar E mandar rima Tem que ter um treinamento Demorou Eu faço rap pra vocês Enquanto cê ganha o dia Quando eu batalho com o coração Eu ganho o meu mês Só que, mano Eu sigo aqui no engano Eu ganho o meu mês Na verdade Batalhando contigo é inspiração Então eu ganho o meu próprio Então cê pode crer meu parceiro Aqui e cê reclama E quando eu ajudo o mendigo na rua Eu realizo minha semana Então eu vou falar pra você Olha só Faço por amor Enquanto tá chegando o filme Tá doando o cobertor É, tia Sério Tá com divisão Mas é que é só um que ganha Outro apanha, certo? Começou aqui Vamos aqui agora Quem acha que o Jaiop Foi o mais criativo Nesse terceiro round Faz barulho Quem acha que o HML Foi o mais criativo Nesse terceiro round Faz barulho É, HML Próxima palhação Mande palma pro Jaiop E aí, família Não some não, moleque Super galo Tchau 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 E aí